Música 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 Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então minha rapaziada, hoje domingão venho trazer pra vocês o giro de notícias dos gigantes da colina de domingo Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos E segue o Dieguinho nas mídias sociais lá, bota lá Futebolaço Vasco Eu trago notícias do Vascão da Gama lá e algumas coisas minhas também, estão sempre por lá Então, tamo junto! Vamos logo às informações O Trator Maxi Lopes, mesmo lá na Itália, mandou um recado pra vocês, coisa linda Ele disse que a camisa saiu dele, mas a Cruz de Malta não saiu Então ele mandou um abraço pros amigos dele aqui, os jogadores que aqui estão Pediu pra gente apoiar os jogadores nessa empreitada aí, nesse sprint final de campeonato Pra gente acabar o ano muito bem Então eu vou colocar pra vocês aí na tela aí, o que foi que o nosso Tratorzão Maxi Lopes colocou pra vocês aí Olá galera Vascaína, aqui o Trator Maxi que tá falando Queria passar um mensagem aí pra nossa torcida, que é a mais linda do Brasil Vamos apoiar o time agora, vamos apoiar os caras Estão jogando meus amigos e queria mandar essa mensagem aí pra todo torcedor, pra acompanhar o time nessa reta final E pra apoiar, pra apoiar os caras Eu tirei o uniforme, mas a Cruz de Malta fica no meu peito E os caras aí são meus amigos e eu acho que a torcida acompanhando o time Vai encerrar o ano o melhor possível O Tratorzão que tá mandando um mensagem Então galera, agora que vocês já viram aí o recadinho do Maxi Lopes pra torcida Coisa linda, Maxi Tamo junto irmão, infelizmente houveram problemas esse ano aí Você tava também um pouquinho acima do peso, ainda não fez um ano tão bom Teve problemas com a diretoria Mas a sua entrega, o seu empenho Tudo que você fez pela gente em 2018 Foi muito importante Não há dúvida que se não fosse a sua presença no ano passado Esse ano a gente estaria jogando a Série B Então agora mudando um pouco de assunto Vamos falar da nossa cria da base Alain Que já não é mais um menino, tá com 28 anos de idade Jogador que joga no Napoli da Itália Saiu do Vasco ainda muito novo Em 2012, vendido pra Udinese E da Udinese foi pro Napoli E no meio do ano quase foi vendido ao Paris Saint-Germain A proposta que o Paris fez foi 60 milhões de euros O clube napolitano pediu 75 milhões de euros E o negócio acabou não rolando Tá, Diego, mas o que tem a ver Alain, Napoli, Paris Saint-Germain com o Vasco? O jogador ontem se envolveu com uma polêmica, né Com uma confusão lá com o filho do dono do clube O que que acontece? A Napoli perdeu o clássico pro Milan no final de semana passado E pro rodada de mês de semana agora da Liga de Campeões Eles até empataram em 1x1, não me recordo o nome da equipe agora Peço desculpa a vocês E o que que acontece? Os donos do clube, a diretoria e a comissão técnica Forçaram os jogadores a fazer uma concentração de um jogo pro outro Os jogadores ficaram muito bolados E quebraram o pau mesmo, falaram que não iam fazer Aí o filho do dono do clube foi até o vestiário O capitão do time é o Insigne, né Então o Insigne e o Calenron ali bateram o pé firme E falaram que os jogadores iriam pra casa, não ia Era abuso, eles passaram todos esses dias concentrados E ao meio dessa confusão O Alan, né Mandou o filho do dono do Napoli Enfiar sua fortuna naquele lugarzinho lá mesmo, galera Que vocês já entenderam Então A probabilidade do Alan ser vendido agora na próxima janela É gigantesca A minha esposa tá rindo aqui Complicado, né, galera Então o que acontece? É muito improvável agora mesmo de fato Que o Alan não vai ficar mais Ele e o Calenron devem ser, né Vendidos na próxima janela agora Informação confirmada pelo Globosport.com Então E o Vasco deve receber aí em torno de 3,5% do valor dessa bolada Ó, faz as continhas aí 260 milhões foi a proposta Que o Paris tinha feito Então é uma boa grana vindo pro Vasco da Gama aí Ajudar o nosso cofre tão combalido, né Tão ferrado, quebrado e moído Então é uma boa grana pro Vasco aí em 2020 Caso se concretize a transferência de Alan para o Napoli É... Um outro jogador também que é a torcida do Vasco Tem... Tem muito afim Já mandaram várias mensagens pra mim Querendo ver o gigante da colina Em 2020 É o atacante Michael, né Lá do Goiás E na partida ontem contra o Santos Ele recebeu o terceiro cartão amarelo E não enfrentará o gigante da colina Então, rapaziada Essas eram as informações que eu tinha pra estar trazendo pra vocês Se Deus quiser Vai ser 1x0 o Vasco hoje 6x0 a goleada Porque o negócio tá osso, né Não teremos Leandro Castanho e Marrone pra essa partida Então, espero que o Vasco faça uma bela vitória Mais 3 pontinhos pra deixar a gente mais tranquilo na tabela Porque se não ganhar O caldo vai apertar Se o time de baixo ganhar O Vasco pode ficar 3 pontos da zona de rebaixamento Algo que era inimaginável, né Há 5 rodadas atrás Távamos sonhando com o Libertadores Mas enfim Quem leva essa cruz de malta no peito aqui, ó Sempre acredita Então, rapaziada Essas eram as informações 1, 2, 3 Futibolaço Tamo junto, família E a qualquer momento O jeguinho em volta Tamo junto Vasco! Música